Alô? Amiga, eu queria cortar meu cabelo, só que eu não sei o que corte fazer. Me dá uma ideia? Então, eu tô na dúvida de que corte que eu faço, porque eu queria que ele ficasse mais cheinho, sabe? Mais ruim, mais redondinho. Mas eu não sei o que corte fazer. Então, você tem alguma ideia pra mim? Você pode falar alguma coisa? Ah, Fran Forte. Ah, ela postou um vídeo falando sobre isso, sobre esse assunto? É de corte? Olha a tendência 2018. Nossa, eu vou assistir. Ah, você já assistiu? Ah, tá bom então. Você dá um like? Tá, você sempre tem que dar like, né? Uma peste. Vou dar like também então, tá bom? Tá bom então. Depois que eu cortar, eu te conto, Mírio, como é que ficou. Tá? Beijo, linda. Tchau. Vou assistir agora. Oi, gatas. Tudo bem? Hoje a gente vai falar de cortes pra cabelo cacheado. Eu acho que essa é uma grande dúvida, assim, pras cacheadas. É... Um corte que fique legal, que dê um caimento pro cabelo, caimento bonito e que deixe também o cabelo com volume, que geralmente cacheada gosta de volume. Não são todas. Mas as que gostam procuram sempre um corte que dê mais volume no cabelo. Como eu acho que isso é uma grande dúvida pra quem é cacheada, então eu resolvi me fazer um vídeo falando as tendências de cortes pra 2018. E pra começar a gente vai falar dos cortes de cabelo curtinho, os cortes mais curtinhos. E um corte muito estiloso pra você aí, que é ousada. Um corte que vai estar em alta é o Moicano com a lateral raspada. Isso mesmo, é raspadinha, acho que na máquina 1 ou 2, porque é bem baixinho. E a parte de cima é mais alto. E tem também o novo Joãozinho, que é também com a lateral mais baixinha. É um cabelo bem curtinho. A lateral é mais baixinha, porém é na tesoura mesmo, não é nada raspado. E a parte de cima é mais alta também. Então esse é um corte, são dois tipos de corte pra quem gosta de cabelo bem curtinho que vai estar em alta pro ano de 2018. Ainda no cabelo curto, o Chanel também vai estar, ó, tinindo ano que vem. E é um Chanel com franja. Então sim, cabelo cacheado também pode ter franja e vai ser uma forte tendência. E uma dica que eu encontrei fazendo essas pesquisas, pra franja ficar mais maleável, você conseguir arrumar ela melhor e até mesmo esconder se você quiser, é cortar ela na diagonal. Isso ajuda a deixar a franja mais maleável. Mas acho importante ressaltar que é bom tomar cuidado, porque o nosso cabelo encolhe muito. Então se você cortar muito curto a franja, ela pode encolher muito também. Então é importante tomar cuidado e ir num salão, se você não sabe como fazer, pra não fazer cagadinha. Ainda no curto também tem o corte assimétrico, que é aquele corte que não é nada certo. Então é um lado maior do que o outro, ou então a parte da frente é maior do que a parte de trás. Também é um corte bem estiloso, bem espojado e que fica com um resultado bem legal. Esse corte, ele acaba dando uma diminuída no volume. Então pra quem não gosta de volume, é uma ótima opção. O corte repicado ou encamada, pra cabelo curto também dá muito certo, porque ele dá mais volume, então é ao contrário pro assimétrico. Ele dá mais volume, ele dá esse efeito de cabelo mais arredondado. Então se você tá com o cabelo curtinho, que é um corte que dê um encaimento legal, que dê mais volume no seu cabelo, ou encamada, é um corte bem interessante, que dá um resultado muito legal. Agora nos cabelos médios, né, mais ou menos na altura do ombro. O corte reto, que é um corte que eu acho que muitas das cacheadas fugiam dele, pra gente achar que não dá um encaimento muito legal no cabelo. Mas ouvi dizer que ele dá uma harmonia no rosto, né, é o que os cabeleleiros estão falando sobre esse corte. Mas eu acho que isso depende muito de gosto. Então se você não gosta muito também de volume, eu acho que o corte reto, ele também tira um pouco desse volume. E a questão de gosto, de você fazer o corte que você acha que vai ficar melhor pra você. Pro corte médio também tem o repicado ou encamada, mas uma opção muito legal, que vai estar bastante em alta também, é com a franja. Então é um repicado com franja. Fica muito bonito. E eu acho que não só pro cabelo médio, no cabelo curto, também dá pra fazer. E um corte que eu fiquei muito curiosa quando eu li o nome, é o corte em formato de coração. Oi? Isso mesmo, em formato de coração. É um corte que ele também é encamada, porém, as camadas dele aqui em cima é mais curta. Então ele fica aqui bem curtinho, e as pontas dele ficam com um V, dá um efeito de V. Então ele acaba dando um efeito de coração. E eu achei o corte bem bonito, bem diferente. E tem cabelo, acho que de médio a longo, dá pra fazer esse corte. E no pequeno eu acredito que não dê pra fazer, no cabelo muito curto. No médio também dá pra fazer o corte assimétrico. Mas vendo fotos, eu achei que ele não fica tão assimétrico do que no cabelo curto. Então é uma assimetria que, só se você reparar muito que dá pra ver, a não ser que você queira mesmo cortar bem um lado mais que o outro, ou atrás, mais que a frente. Mas as fotos que eu vi, não dão muita diferença. Mas também vai estar em alta no cabelo médio, o corte assimétrico. E no cabelo longo, o que mais vai estar em alta, vai ser o corte em camadas. É o corte em camadas, porque ele dá uma leveza maior pro cabelo. Geralmente o cabelo grande, ele acaba perdendo um pouco dos cachos, porque pesa, né? Então o cacho abre mais. E o corte em camadas, ele ajuda a trazer um pouco mais essa definição do cabelo, dá aquele pouco mais, dá mais volume também, traz uma leveza pro cabelo longo. Ou seja, o em camadas é o corte que, pra todos os tipos, todos os tamanhos de cabelo, dá muito certo também. E agora eu vou contar pra vocês qual que é o corte do meu cabelo, que sempre me perguntaram muito qual que era esse corte. E o nome do meu corte é Raspa Tudo e Deixe Crescer Natural. Mentira, eu tô brincando. Mas é que o meu corte, gente, eu não cheguei no salão e falei faz esse corte aqui, que eu quero que ele fique assim. Não, pra quem não sabe, eu raspei minha cabeça inteira, passei a máquina zero, e deixei ele crescer todo natural. E ele cresceu dessa forma. Quando eu completei um ano, em agosto, que eu tinha raspado, eu só tirei as pontinhas, então não mudou nada do corte dele, do formato dele. Eu acho que ele fica com essa sensação, assim, de corte em camada, porque, para pra pensar, quando eu tinha o cabelo alisado e comprido, a parte de baixo, eu cortava pra ela ficar do tamanho da parte de cima, certo? Então a parte de cima ficava grandona, e a parte de baixo mais curta, pra igualar o tamanho. A não ser que fosse aquele corte mais em V. E agora não. Ele cresceu todo do mesmo tamanho. Então se eu pegar aqui, se eu pegar aqui, vocês conseguem ver que ele tá do mesmo tamanho. Tá vendo? Só que dá uma sensação de que essa parte aqui tá maior e essa tá menor. Porque essa parte tá embaixo e essa parte tá em cima. Mas não, ele tá inteiro do mesmo tamanho e acaba dando uma sensação de corte em camada. Então ele fica com esse mais redondinho, assim, sabe? que dá um pouco mais de volume. Então esse é o meu corte. Na verdade não teve um corte, ele cresceu assim, então é o formato dele natural, ele cresceu assim. Mas como eu sempre recebi muito comentário, né, de qual era o meu corte e queria deixar desse jeito, um corte em camada, dá certo, que vai ficar mais ou menos nesse formato que tá o meu cabelo. Então eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a descobrir o corte ideal pro seu cabelo. Não é só porque é tendência de 2018, mas eu achei legal porque são várias opções de corte e você pode escolher. E é legal também porque a gente vê que cada vez mais a gente tá vendo mais tipos de corte pra cacheada. Então a gente tá chegando aí no mercado, tá tomando o nosso lugar e isso é muito legal. Comenta aqui pra mim qual dos cortes que você mais gostou, qual você faria no seu cabelo ou se você já fez no seu cabelo. Não esquece de deixar o seu like porque não se esqueça que você precisa interagir comigo pra você receber notificações dos meus vídeos. Então comenta e curte e se inscreve no canal também pra você fortalecer aqui a nossa amizade e ajudar esse canal aqui a crescer. E se você cortar o seu cabelo posta foto lá no Instagram e me marca pra eu ver o meu Instagram que eu vou deixar aqui pra vocês é arroba franforte1 segue lá no Instagram e me marca nas fotos porque eu quero ver ou até me manda por direct também porque eu respondo direct pra eu ver o seu cabelo como que tá que eu já aproveito e me inspiro quem sabe, tá bom? Então é isso, um beijo Fica com Deus e até o próximo vídeo Tchau!